Alô pessoal do meu querido Estado do Maranhão, queria convidar todo mundo aqui a participar dessa plataforma digital O Brasil que o povo quer, uma plataforma de debate, de discussão, de ideias, de elaboração de um projeto para esse país, que seja capaz de abarcar toda a nossa diversidade, toda a nossa pluralidade toda a nossa riqueza que existe nesse país e no Estado do Maranhão Portanto, queria convidar você aqui a participar, a usar o seu computador, a usar o seu celular Enfim, usar a sua plataforma digital e fazer parte desse grande debate democrático sobre o Brasil, o que o povo quer E nós certamente queremos um Brasil mais democrático e um Brasil mais justo Participe!